E essa semana tem filme de Natal com Vanessa Hudgens na Netflix. E tem documentário do Shawn Mendes também. E o lançamento do tão aguardado Disney+. Graças a Deus chegou, caramba! E o Natal assustador do Dark Christmas no Hopi Hype. E ainda o especial Falas Negras na TV Globo. Então vem com a gente pra mais um Drops. Solta a vinheta! Oi Dropseros, tudo bom com vocês? A princesa plebeia Nova Aventura, a continuação do filme de 2018 que traz a Vanessa Hudgens como protagonista, estreia dia 19 de novembro na Netflix. A princesa Margarete herde inesperadamente o trono de Montenaro e passa por uma fase difícil junto com o seu namorado Kevin. Cabe então a princesa Stacey de Belgrávia unir os dois novamente. Mas tudo se complica com a aparição de um rei que tenta roubar de qualquer jeito o coração da Margarete. E ainda tem a chegada de uma terceira sósia, que é a prima dela, que é super festeira. E tem umas ambições próprias que deixam tudo uma loucura. Será que a Stacey e a Margarete vão conseguir trocar de lugar de novo? Pra ela ficar mais tempo perto do Kevin antes da sua coroação? Mesmo com uma outra garota idêntica pra complicar mais ainda a situação? Bom, isso a gente só vai saber no dia 19, não é mesmo? Fala meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E chegamos ao momento mais esperado do ano. Está disponível, a partir de hoje, dia 17 de novembro de 2020, o Disney Plus para todo o Brasil! Os fãs que se inscreveram no site DisneyPlus.com e compraram o pacote anual com preço especial serão os primeiros a curtir a plataforma. A partir de hoje, o valor será de R$ 27,90 para plano mensal e R$ 279,90 para o plano anual. Mas para quem também adora uma promoção, adora um combo e está super interessado, assim como eu, em ter acesso e aproveitar todas as novidades do Disney Plus, é só conferir no site do Globoplay, Mercado Livre, Bradesco e algumas outras empresas, pois o Disney Plus está fazendo várias promoções e combos, então é só correr e conferir. Você terá acesso a todas as histórias lindas e maravilhosas e todo o conteúdo da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais. Você vai perder? Não, né? Eu também não. Você vai perder, Mickey? O documentário sobre a carreira do cantor canadense Sean Mendes e In Wonder estreia no dia 26 de novembro na Netflix. Eu me arrumei tudo para você, Sean. Oi! O filme é dirigido por Bram Singer na trajetória do Sean e ele conta um pouco mais sobre a sua carreira, sua fama e até sobre relacionamentos. Ou seja, você vai poder ficar um pouco mais próxima desse gostoso... Mentira, desse cantor maravilhoso, eu estou falando da voz. E também acompanha a sua turnê que passou aqui pelo Brasil, mostrando bastante sobre os bastidores e tudo mais. Assim, eu estou muito ansiosa, real, real. Eu estou louca para ver, porque o Sean, ele não parece o cara que fala sobre a vida pessoal dele. Para mim, ele é muito mais tímido. Então, vai ser muito bacana. Depois do sucesso do Horror Drive Tour, atração em formato drive-in do Hopi Hari, a próxima atração promete noites muito mais assustadoras com Dark Christmas, a lenda de Krampus, que estreia dia 20 de novembro. O retorno do lendário Krampus. Um ser assustador que, ao contrário do bom velhinho, pune e amedronta aqueles que não se comportam durante o ano ou mesmo aqueles que deixaram de acreditar no Natal. Eu estou muito feliz, pois eu sempre acreditei no Natal. E na próxima semana, vocês vão ter um cenário completamente novo para essa época do ano. Beijo! O Dark Christmas, a lenda de Krampus, acontece então no dia 20 de novembro de 2020 até o dia 31 de janeiro de 2021. Para mais informações, é só acessar o site do Hopi Hari. E a TV Globo vai exibir um especial, Fala às Negras, no dia 20 de novembro, que também é conhecido como o Dia da Consciência Negra. Com 22 depoimentos de pessoas reais que lutaram contra o racismo, a favor da justiça e liberdade, serão interpretados por atores em primeira pessoa. O projeto foi criado pela Manuela Dias e vai ter direção do Lázaro Ramos. E por hoje é só, meus anjos! Então aproveita, salva esse vídeo, porque é muito importante, dá super engajamento, e compartilha com os seus amigos. Qualquer dúvida, é só entrar no nosso site, artview.com.br, para obter mais informações sobre as novidades que nós demos hoje ou outras novidades que já estão disponíveis no nosso portal. Um beijo, meus anjos! Tchau, tchau! E até mais! Tchau, Drops Veros! Dá tchau, Miquel! Tchau! Tchau, tchau!